Música Tamo de volta com o nosso Agro Record aqui pela tela da Record TV Paulista Pensa numa receita bruta É ué, pois é, tem tudo a ver com o agronegócio, por quê? Porque ela é rústica, rústica, bruta e sistemática Como diz a dona Natália Maria César Colim, hein? Bom, enfim, macarrão a carbonara Vai macarrão, a base de macarrão evidentemente Mas vai ovo, vai bacon, vai um monte de coisa Pensa num tutano que nem diz o Rodrigo, hein? Uma delícia, vamos ver Muito bom dia, meus amigos do Agro Record Estamos de volta para mais um Receita Hoje a gente vai fazer um macarrão Afinal de contas, hoje é domingo É dia do macarrão, não é da mama Mas é do papo aqui Nós vamos fazer um macarrão a carbonara O macarrão que a gente vai usar É esse delicioso espaguete O espaguete a gente já vai mandar para a panela Ó, água já fervendo Com sal, tá? A água já tem sal Tá salgada O espaguete vai para a panela Que enquanto dá o tempo do macarrão A gente faz o molho a carbonara aqui Para acompanhar essa receita maravilhosa Bom, primeiro, macarrão na água O espaguete na água A gente vai começar o nosso trabalho aqui E a gente começa com o bacon Vai entrar com o bacon só um Eu vou colocar só um Um nada De azeite Tá? Porque vai soltar a gordura do bacon E é isso que a gente quer Olha aí que delícia, ó O certo seria usar uma panceta, né? Uma panceta Mas não temos razão no bacon O bacon faz o mesmo efeito E isso vai ficar bem legal A gente tá aqui com o bacon O bacon tá dourando aqui Enquanto o bacon doura A gente vai trabalhar com os ovos Eu vou precisar de quatro ovos Primeiro a gente vai usar o bacon E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto